E amigos, eu sou o Batata, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avaquim Life no canal Então se você gosta de Avaquim, já deixa o gostei aí embaixo, se inscreva no meu canal caso você ainda não esteja inscrito Para sim estar me incentivando a trazer mais vídeos de Avaquim pra vocês E vamos de rodada grátis, na verdade não é rodada grátis como se assista o anúncio Ué, eu nem peguei o bônus diário hoje, o que que tá acontecendo Avaquim? Ah, agora só falta me falar, agora pra tu conseguir a roleta do dia você tem que ver anúncio Aí eu vou me revoltar mais ainda Avaquim, que isso? Ok, giramos, ó, ganhou o seguinte, 75 era melhor nem ter visto roleta, visto nada O que que eu vou fazer com 75 com Avaquim a mais ou não? Ah, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que o que que aconteceu Eu tive que deletar o aplicativo que eu jogo aqui pelo computador Avaquim E todas as minhas mensagens sumiram, ou ninguém tava me mandando mensagem Ou foi o próprio Avaquim que limpou as mensagens, não sei E o que que tá rolando, deixa eu ver aqui de novidade, faz um tempinho que eu não gravo Ainda há tempo, flashback, melhores coisas de 2020 Revive a vibe solarada, aí tem coisas novas E se tem uma coisa que eu amo, é esse conceito made for party Até porque tá fazendo um calor, pelo menos aqui em Brasília Inclusive comentem onde vocês moram Porque aqui em Brasília tá fazendo um calor Tudo que eu queria é uma aglomeração pra entrar na piscina Mas a gente não pode fazer isso O espaço que você está tentando acessar é parte de um experimento limitado E não está disponível no seu dispositivo Opa! Eu fui acusado de não ser empoderado Porque eu não posso entrar ali Tô triste Aí depois eu não gravava aqui pra vocês Vocês ficam se perguntando por quê? Porque nem o Avaquim quer que eu grave Eu queria entrar ali e ver a novidade Recebi o quê? O chute na minha cara Inclusive a Nathia tava perguntando Amiga, quando você vai fazer uma festinha das meninas com os agrobóis aí? Tinha gente perguntando que eu tava sumida E eu tava meio sumido mesmo Eu tenho que começar a gravar aqui todos os dias Pra manter o conteúdo atualizado pra vocês Deixa eu ver até quem tá online aqui É, não tem muita gente online ainda Eu tenho o tal de Felipe Que eu não conheço De boy só tem ele Deixa eu ir logo lá pros locais sociais O que que tem de bom acontecendo Tem essa avenida do tempo que eu não consigo É essa que eu não consigo entrar ou eu consigo? Agora eu não sei que quarto é aquele que eu tentei entrar e fui bloqueado Ah, eu consegui entrar nesse quarto aqui Eu não sei de quem que é esse quarto Mas já tem um menino aqui bem do bonitinho Cicrópio Ui Vou adicionar de amizade já Que eu sou assim Eu sou bem ligeiro Que eu já vou entrando os quartos vendo os bof Já vou adicionando os que tem Ó, tem mais menino pra cá O tal de Jock Risonho Olha, ele é bem emo Olha Eu vou adicionar também Que saudade Oi, oi Machos e fêmeas lindas Que isso? Ah, olá, Lala Furiosa Eu sou Crono, senhor do tempo Fui enviado aqui para transportá-lo ao longo de 2020 Um ano que ninguém esquecerá Na verdade, tem uma coisa que eu quero é esquecer de 2020 Que ano que foi ruim Todos os dias esse portal louçará você para 2020 Larroços antigos e novas circunpensas o aguardam Mas tenha cuidado, você está pronto Na verdade, eu não sei se eu estou muito pronto Não, eu fiquei com um pouco de medo Hoje vamos visitar para o Solar Sounds Festival Ah, isso aqui é um evento Porque a Mila está falando ali O evento tapou de Ai, ai Ó, o Ciclope está falando Oi, Lala Oi, oi, como você está? E o Felipe, que eu não conheci até hoje Falando oi Oi, oi Cadê? Mas como eu vou para o quarto lá Que ele falou que a gente é teletransportado Ó, volte no tempo Será que é isso aqui? Se bem que de 2020 Eu quero é esquecer tudo Eu não volto para 2020 não Eu quero é pular o ano Eu não sei nem se eu estou gostando de 2021 Que já começou meio estranho A vacina não chega logo Então está difícil Eu queria ela já estar com a vacina assim Só no bota Ó, cheguei aqui no quarto Não, acabei de entrar A Natália Shelby falou Mentira que o Batata está aqui Tá, cheguei aqui O que tem para fazer desse evento? Eu não entendi nada desse evento, viu? Nossa, mas esse evento aqui está meio sem graça Mesmo a gente é teletransportado para um quarto E é isso? Ah, eu lembro desse quarto Se não me engano Nossa, que esse menino aqui Bonitinho, baterista Olha Mateus Bilk Vou até sussurrar com ele Toca uma música especial para mim Gente, que evento pode é este? Ó, gente, esse evento está sem... Ah, aqui é a menina Na verdade, eu acho que é um homem Olha a furiosa Que bom que você conseguiu Boas vidas ao celular Saldes Festival Sou o guru do Festival Furu Para abreviar Tudo o que você precisa fazer Subi no palco logo ali Toca o instrumento se quiser Depois quero ouvir você gritar Vamos dançar Que era? Eu não quero gritar isso aqui não Eu vou ter que gritar Pera, então deixa eu subir no palco Deixa eu fazer o evento bem bonitinho Vamos lá Vou tocar o piano então, ó Vou gritar ali Vamos dançar então Que mico Adorei sua energia Que pega isso e não deixa a música morrer Aqui que eu vou ganhar de bom Eu não ganhei nada Olha, o Matheus falou Que ia tocar uma música especial para mim Você é baterista profissional? Vou querer um autógrafo Esse ano eu comecei boa Nas cantadas Mas eu já estou achando meio ruim Eu, esse menino que não está dando muita bola A Nath dizia Olha lá, vocês estão usando essa roupa há tanto tempo Que já começou a feder Ui, a Mila me chamou para dançar Ui As meninas que tem atitude nova aqui Eu não entendo Os meninos é tudo sem graça As meninas já puxam para dançar Já fazem um rebolado Eita, o Matheus falou assim Vem aqui então Deixa eu ir lá pegar o autógrafo com ele Pera aí, Mila Cadê? Como eu pego o autógrafo dele? Olha, ele saiu da bateria Ele falou de nada Eu e você é bem bonito Tá solteiro? Nossa, ele tá me ignorando Eu acho que ele gosta de ficar tocando na bateria Eu achando que ia encontrar aqui um boy Para paquerar, beijar minha boca Eu achei que na verdade ele ia beijar minha boca Ali na hora do autógrafo A realidade recebeu um menino que só liga para a bateria dele Olha, tá difícil de ser piranha no Havaquinho Ele respondeu Não estou namorando Ou é não estou namorando Faltou uma vírgula Bem que a gente podia sair nós dois então Eu vou jogar o Vesticala Lafrosa e talarica mesmo Se ele aceitar eu já saio com ele mesmo Que ele esteja namorando Ou não está namorando A gente já sai Mas então já que o povo está me taxando pela minha roupa de ano novo Eu vou trocar essa roupa Bem rapidinho na verdade Vou colocar aqui conjunto de roupa mesmo Colocar qualquer conjunto de roupa Deixa eu ver um conjunto legal Você vê que está numa vibe meio verão né Eu deveria colocar uma coisa assim verão Ou uma coisa assim bem modo turbo Uma coisa mais gótica Eu não sei qual conceito eu uso É tanta roupa que eu fico perdido Ai eu amo essa roupa aqui Oh, olha esse conjunto de roupa que eu recebi Que bonitinho Esse aqui também é bem fofinho Ai hoje eu acho que eu estou me sentindo Uma coisa mais fofa Mais meiga Ai eu acho que eu vou com esse aqui mesmo Será que eu troco de cabelo Ai em falar nisso Vocês me avisaram Que aquele coisa que eu recebi No outro vídeo Pra cabeça É uma coisa que você coloca Na verdade Para seus personagens Não ficar com uma testona É baby dog Se chama É alguma coisa assim Ai você coloca isso Para disfarçar a testona Que fica na sua personagem Ó, tá vendo como fica diferente Ó, sem nada Tá vendo Nossa, faz muito diferença isso aqui mesmo E eu achando que era cabelo de talarica Ó, tá vendo como faz uma coisa diferente Parece que é o resto do cabelo assim Nossa, eu tava vendo os cabelos E achei que combinou tanto Se esse cabelo Eu vou assim hoje Ai, vou mudar o conjunto de animação Que vocês estão falando Que eu tô com esse conjunto de animação Há anos E não mudo ele Será que eu vou com esse aqui De super modelo Acho que eu vou de super modelo hoje O Matheus falou assim Se quiser namorar Não vou falar nada para ela Peraí Então o Matheus Namora e quer namorar comigo Então você tá namorando Bem safadinho A gente podia se dar uns beijos Se ela não souber Não tem problema Ai, eu tô muito talarica Vamos lá lá Vamos fazer um escondidinho No seu quarto Com um monte de boys Ai, na verdade Eu achei esse cabelo aqui Muito básico Eu quero trocar esse cabelo Será que eu vou loura hoje? Eu quero cabelo diferente Ultimamente eu tô muito padrãozinha Com os cabelos assim de padrão Mas olha lá Mas é os cabelos padrão Que é bonito Ai, será que eu vou assim de chanelzinha? Eu amo cabelo curto Esse aqui tá parecendo Bem girl, né? Ai, eu acho que eu vou Com esse aqui hoje Eita, o Matheus falou Tá então Eu tô aqui embaixo Cadê ele? Ele tá lá sentadinho Peraí, peraí, peraí Olha que menino safado Olha, eu sentei aqui Do ladinho dele Eita, o Felipe Tá falando que tu tá muito bonita Obrigado Acabei de trocar de look Que isso? Raspando a lei Se dá lá lá Sai fora Eu não sou talarica não Mas tu tem certeza Que não vai dar problema para ti Porque eu estou com muita vontade De fazer uma coisa contigo Que isso? Lá lá vão te sequestrar Raspando O povo tá louco Já vi que o povo desse quarto É maluco E olha que eu tô gravando Esse vídeo meio cedo O povo já tá assim No 320 Que batata é esse? Batata não conheço Também não conheço batata Cara, o Matheus É muito safado Eu acho que não vai dar problema Então vou fazer uma dança Pra você, ok? E vamos lá De momento da piranhagem Sabe, as meninas Tudo me atrapalhando No momento de piranha Pera, deixa eu rebolar Ai, a Renata Tá atrapalhando Ai, Renata É meu bofe Ué, travou meu avaquinho Vai lá Quando não fala nada Deve estar gadando Olha lá Eu boto pra interagir Não tá abrindo nada Travou Ai, voltou Voltou Agora vamos lá De dança Bola, rebola Rebola, rebola Olha lá Reboladinha Pô, Matheus Oi, Matheus Depois eu já vou pedir Minha nota da rebolada Que agora eu sempre peço a nota Ai, mas deixa eu parar de rebolar Senão o povo já vai me forjar Ali na sala Ó, mas as meninas Tão tudo dançando Não dá nem pra ver que eu tô rebolando pra ele Pronto, uma dancinha especial Olha ele Uma coisa bem especial, hein Cara, o Matheus é muito safado E ele tem namorada Isso que é o pior E ele tá atrás de mim, ó Eu vou dar um beijinho nele Pera, eu vou parar aqui na frente dele Hum, Matheus Ai, se a mulher dele tiver vendo isso Ai, ele sentou pra eu sentar do ladinho dele Pra gente se beijar, não é? O povo na vaquinha Acha as maneiras de beijar na boca Porque o Ava aqui não deixa a gente se beijar Aqui, ó Ai, olha que fofos Beijou o menino na minha frente Que beijei, gente É amizade Que boquinha de mel a sua E tamo começando 2020 E o muito bem que já é começando Com as talaricades Eu tô amando Eu amo ser talarica Tem que disfarçar Ai, o Felipe tá bem ali atrás Me vendo tudo E o Felipe poderia ser Um possível crush Meu Deus, mas nós não pode nem ficar E privacidade Nossa, privacidade com S O Matheus tá matando o português Lá, lá A Nathinha beijou o menino na tua frente Fica atenta O quê? A Nathinha é talarica Põe alguém vai ter o cabelo raspado, viu? Eu vou sussar com a Nathinha E vou dar medo nela Tu acha que eu não ouvi tu beijando o meu boy? Tu tá ferrada nas minhas mãos Eu vou até levantar daqui Que eu vou sair desse quadro Vou pegar a minha maquininha Que eu vou rapar o cabelo da Nathinha Pera aí Eu vou rapar o cabelo dessa talarica Então eu vou terminando o vídeo por aqui Pra dar engajamento pro próximo vídeo Que o próximo vídeo vai ser Quebrando a cara da Nathinha O engraçado é que a Lala foi talarica E tá julgando a Nathinha por ser talarica Enfim, a hipocrisia Então se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu gostei aí embaixo E se inscreva no meu canal Lembrando, compartilha esse vídeo com um amigo seu Pra tá me ajudando a chegar aos 800 mil inscritos Se cada um de vocês conseguirem converter um amigo seu Pra tá assistindo esse vídeo Dá gostando desse vídeo Com certeza eu vou tá trazendo mais vídeos de Avaquim Vou ficar muito feliz Então me ajuda compartilhando Não esqueça me seguir em todas as minhas redes sociais Twitter e Instagram Pra vocês estarem sabendo como adicionar a Lala Furiosa Também pra me ajudar a ser uma blogueria famosa Então eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho